Tu te erra com herói e atroz Quem és tu? Até os mortos nos sepulcros ouvem tua voz A própria morte derrotaste Oh imacessível luz Eu sei quem és És o Filho de Deus Tu és Jesus Tu és o último És o primeiro E deixo voltar És o leão altar Tu és Deus forte Conselheiro Pai da eternidade E príncipe Pai da paz Dez de amor Ao pobre homem Que sofria Muitas opressão Cada vez Que tu falavas Tu és o Deus És o Filho de Deus Conselheiro Conselheiro Pai da eternidade E príncipe E príncipe E príncipe